Copiou? Mem Christopher Petrpetrata 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 Debo devagar Desse devagar Pra não se imaginar Então só bem devagar, desce devagar, só bem devagar, que eu vou começar a botar Esse é o DJ Samy, o moleque é foda Esse é o DJ Samy Esse é o DJ Samy Esse é o DJ Samy Esse é o DJ Samy